O Espírito Santo falou e cumpriu, o meu Deus é fiel. Eu disse a Jesus que se Ele me deixasse vivo, aonde eu pudesse levar a palavra dEle, eu levaria. Porque Deus é o único Pai que conheço. Eu quero aproveitar a oportunidade e trazer um dos louvores, ou melhor, o primeiro louvor, há mais de 26 anos atrás, que o Senhor me apresentou, do americano Terry Clark, Fem que o dizes, a música praticamente é a minha história. E acredito que também é a história de muita gente. Vamos ouvir? Quando eu paro para pensar e me lembro de como De como não havia saída e você me socorreu Não havia um motivo Um motivo para você ter me amado E até hoje você ainda me ama Pelo menos eu não conseguia enxergar Você sempre foi Sempre foi o meu melhor amigo Mesmo Mesmo que eu não aceitasse isto Eu sempre estava tão distante O mais distante que poderia estar Mas você, você sempre estava lá para me resgatar Muito obrigado 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 Jesus Pela graça que você nos tem dado Nos tem dado Jamais podemos te pagar Mas no fundo do meu coração Eu quero te dizer Te dizer que eu Eu te agradeço Obrigado Jesus Obrigado Jesus Há tantas coisas para se aprender Aprender a transformar Todas Todas as suas palavras de vida Que ardem dentro de mim Transformá-las Numa fonte viva e transbordante Transbordante e cristalina Para que todos Todos possam vir beber Eu sei que você está bem aí Querendo preparar Prepara este Meu coração aberto Para te seguir Te seguir Até o lugar Aonde eu possa ser Ser teu servo E ser também teu amigo Alguém que esteja sempre ao teu lado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Jesus Pela graça Pela graça que você nos tem dado Jamais podemos te pagar Jamais podemos te pagar Mas no fundo do meu coração Eu quero te dizer Eu quero te dizer Te dizer que eu Eu te agradeço Muito obrigado Jesus Por ter me libertado Obrigado Jesus Pela graça Pela graça que você nos tem dado Pela graça que você nos tem dado Jamais podemos te pagar Jamais podemos te pagar Mas no fundo do meu coração Eu quero te dizer Te dizer que eu Eu te agradeço Louvado seja o nome de Jesus Só o Senhor é santo Glória a Jesus Aplausos 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 Aplausos